Eu vim lá da Zona Oeste e falo que eu queria sair todo dia daquela vida. Eu não queria ficar lá para sempre. Agora, se você fica com essa mentalidade, é por isso que você pega, por exemplo, Haddad e Dória na disputa da Prefeitura em São Paulo. O Haddad perdeu nas regiões mais simples. Ele ganhou só Alto Pinheiros, que é o pessoal de classe mais elevada. Se você pega Freixo e Crivella. Também perdeu nas regiões mais simples o Freixo. Porque as pautas deles não atendiam esse pessoal. Então, isso daí é falácia de quem acha que as pessoas têm que pensar igual a eles, senão eles são burros. Ô, Léo, e por que você acha que essa questão... E por que você acha que o socialismo não funciona? Porque ele é recheado de boas intenções, mas ele não entende como as pessoas tomam suas decisões. Eles não entendem como é que a importância justamente, que é a frase de Adam Smith. Não é da benevolência do padeiro que o pão chega na nossa mesa. É justamente do alto interesse dele. E a partir do momento que você... Eu vou dar um exemplo. Um professor fez um experimento na sala de aula. Ele falou assim, olha só, agora nós vamos ter um sistema de nota diferente. Cada um vai fazer a sua prova e aí a gente vai dividir a nota, vai somar todas as notas e vai dividir pelo número de alunos. Por quê? Porque é injusto. Um tira 10, o outro tira 2. Coitado, é injusto. Aí, beleza. Olha, se você é um aluno que tirava 9 e 10 e ia bem, você não vai estudar tanto. Porque você sabe que o cara que vai tirar 2 e 3 vai ter a mesma nota que você. Então, você se dedica muito menos. E o outro também. Ele fala, cara, se eu tirar 2 e 3, não tem problema. Eu vou me dedicar menos ainda. Por quê? Porque o outro lá vai dividir a nota comigo. E aí o professor fez esse experimento e justamente mostrou. Está vendo como esse sistema... A gente precisa ser meritocrático. Quem se esforça mais, ganha mais. E quem se esforça menos, vai ter menos. É assim que teve o desenvolvimento da humanidade. Agora, o que não pode ter é desigualdade de oportunidade. As pessoas partem de pontos de partida diferente e elas precisam ter igualdade de oportunidade. Agora, você trabalhar mais, vai se dedicar mais e obter mais com isso? Isso é absolutamente normal. Então, é por isso que eu acho que não funciona. Porque eles não entendem como funciona o comportamento das pessoas baseado nos incentivos que elas têm.